Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui. A nossa fantasia, né? O nosso vestido pequeno ajudante. Olha só que lindo que é esse vestido. Uma peça fácil e rápida de fazer. Olha só. Fácil e rapidinha de fazer. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer o nosso vestido pequeno ajudante. Bora lá. O que você vai precisar? Bora lá. Dois vélculos. Seis pérolas, tá? Seis pérolas dessas aqui. Setim, suede, tá? E tricoline, tá bom? Vamos aos moldes. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, dobrado. O molde da saia, você vai cortar uma vez ela inteira, tá? Uma vez ela inteira. E uma vez aqui, esse babado, esse barrado aqui, tá? No listrado, tricoline listrado, tá? Manguinha, quatro vezes. Cinto, duas vezes. Fivela do cinto, duas vezes. Você pode tá usando fivela, né? Fivelinha, se você tiver aí. E aqui, o corpo, duas vezes dobrado, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Bora começar aqui com as golas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz pique. E vira. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas manguinhas. Passar a postura aqui. E... Respontar. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai franzir. Vamos lá. 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 com esse aqui. E aí E aí Ficou assim em reserva. Vamos pegar a nossa saia. Saia menor. 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 Obrigado. 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 Ficou assim. Aqui a gente vai pra espontar. Ficou assim. Agora vamos pegar a saia maior. E vamos juntar uma na outra aqui. Ficou assim. 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 Vamos despontar aqui. Vamos lá. Aqui vamos acertar a nossa saia. Vamos despontar aqui. Vamos franzir. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora, vamos virar a nossa peça. Tá? Agora, vamos virar a nossa peça. Agora, a gente vai fazer o preço ponto e fechar essa parte aqui que ficou pra fechar, tá? Vamos aproveitar e fechar aqui essa parte. Agora, então. Agora, vamos virar a nossa peça. Agora, vamos virar a nossa peça. 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 Ficou assim, agora vamos colocar a nossa fivela do cinto. Ficou assim, agora vamos colocar o cinto. Ficou assim, agora vamos colocar o cinto. Ficou assim, agora vamos colocar o cinto. Ficou assim, agora vamos colocar. Ficou assim, agora vamos colocar nossos velos. Ficou assim, agora vamos colocar o cinto. Ficou assim, agora vamos colocar. 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 Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Ficou assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. clica aí embaixo. embaixo embaixo tem mais informações. tem um link que vai te levar direto para mais informações. e se ainda ficar com o cinto. você pode estar com o cinto. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí